De uma loja de eletrodomésticos aqui de João Pessoa que também foi roubada. Flávio Fernandes, ele acompanhou tudo e está trazendo para a gente agora essas informações. É isso, olha só, todo esse material foi levado de um depósito de uma rede de lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. O depósito fica aqui na grande João Pessoa e o roubo aconteceu no último domingo. Acontece que a polícia militar recebeu a informação que todo esse material estaria em uma residência no bairro do Grotão. E ao chegar lá, constatou o que de fato a denúncia dizia. Olha só, um aparelho televisor aqui de 65 polegadas, outro aparelho de 50 polegadas, outro aparelho de 42 polegadas, além deste micro-ondas e duas cadeiras de madeira. A gente conversa com a delegada Lídia Veloso, que vai trazer detalhes para a gente como foi isso. Delegada, como foi que a polícia chegou a esse material? Como foi que chegou a essa informação à polícia e teve alguém preso? Receberam a informação anônima e foram até o local, no Grotão, e constataram que tinha esse material lá. E tinha alguém na casa? Não, não tinha ninguém, é uma casa como se fosse abandonada. No momento não apareceu ninguém também? Não apareceu ninguém, eles só pegaram o material e trouxeram até aqui. A gente ouviu o pessoal e liberou. A polícia conta se alguns vizinhos viram alguma coisa? Não, ninguém. É assim, um local mesmo, como se fosse abandonado. Eles só conseguiram recuperar esse material. Ok, doutora, muito obrigado. Está aí, a polícia vai continuar trabalhando agora para identificar os autores deste roubo lá no depósito desta rede de lojas. E agora, todo esse material será devolvido ao estabelecimento. A casa fica localizada no bairro do Grotão, rua Nossa Senhora do Rosário. A gente não vai dizer o número, mas vai pedir a colaboração da população. Você que vê o movimento aí nesta casa, você que ligou para a polícia dando conta de todo esse material, ajude agora a identificar os suspeitos que estavam armazenando esse material na casa que fica no bairro do Grotão. Está aqui uma TV de 65 polegadas, uma de 50, outra de 42, duas cadeiras e um forno micro-ondas. Eu volto contigo. Obrigada, Flávio. É aquilo que eu digo aqui, a população pode ser o fiscal da polícia e deve ajudar denunciando. Um abraço para a doutora Lídia Veloso, a delegada da Pistola Rosa, uma das delegadas mais competentes do nosso estado, além de ter um coração gigante. Deixa eu mostrar aqui o zap da Jace interação.